Música Galera, beleza? Estamos aqui com o nosso amigo Santos aí, gente boa, estamos passeando, vamos tomar um café aqui no cassino em Montreux, na Suíça, vamos dar uma olhada ali no estúdio do Queen, do Fred Merckles, como eu falei, ele fez um show aqui em Montreux, comprou um terreno aqui e montou um estúdio aqui, e a gente vai entrar lá no museu agora, vamos conhecer lá e depois a gente vai aqui no cassino de Montreux e vamos tomar um cafezinho ali, conhecer, estamos do lado do lago aqui La Cleman, do outro lado lá fica a França, hoje está meio nubladão, mas dá para ver algumas coisinhas, bora lá conhecer o cassino então, aqui tem um jardim muito bonito aqui, estamos chegando aqui, ó, agora a gente, aqui tem um lago, muito bonito, ali tem um wedding palace, aqui tem um café, a gente vai entrar no estúdio, vai ver, é gratuito a entrada, muito bonito, então, o estúdio fica aqui dentro desse cassino, a gente vai entrar lá e vamos dar uma olhada, jogar uns 20 francos ali já, vai que ganha uma trocadinha, não custa né, vou cortar aqui e depois eu entro lá para filmar para vocês, tá bom, então, esse aqui é um dos cassinos mais chiques aqui de Montreux, beleza? Que legalidade, ó, todo mundo tirando o fato níquo, no cassino, chico, me reconheceram aqui, rapaz, me reconheceram aqui, rapaz, me reconheceram aqui, rapaz, me reconheceram aqui, rapaz, ele parece cacique juru, né, vamos jogar ali, rapaz, chico bacanizado, Olha só, rapaz, olha o Jota Santos lá, ele tá bonito pra caramba, vai, chico, me reconheceram aqui, rapaz, me reconheceram aqui, rapaz, chico bonito, hein, olha o Santos ali, bonito pra caramba, Cristiano Ronaldo, hein, Cristiano Ronaldo, chico bacanizado, hein, vamos lá, vamos conhecer o cassino aí, o estúdio, muito bonito aqui, olha lá, ó, lá embaixo, vamos embora, Amigo Jair, olha lá o Santos lá, eu filmando ele, ele filmando ele, tá com flash ainda, mas ele é burro, não sei dar uma coisa, não sei dar uma coisa azar, tira o flash aí, Tiago o flash aí, só me? Tira o flash! Já meio escuro, ah bom, tá bom, tá Não, aqui eu vou pegar a câmera pra mim, eu fiz mais brindinho flash, ah, deixa eu ver, aí mesmo, ficou?ae, você não quer dizer o Ronaldo? Bora lá, galera. E a real, ó, ó, Que legal pra caramba, hein? Regula tudo esse troço aqui Olha que legal, gente, ó Muito bacana, coleção dos LPs, disco Essa música, ela é muito bonita Que jornais da época que ele teve aqui, ó Que bacana Dentro do estúdio, ele sabia que ele teve aqui Os trajes eróticos dele aí, que ele fazia, ó Isso pertenceu ao Freddie Mercury, que vestiu isso Aqui, ó, tá na mesma posição que eles utilizavam aqui pra gravação Na mesma disposição Esse copo de bebida Os rascunhos, os desenhos Do mesmo jeito Nessa disposição aqui, que ele fazia as gravações As guitarras Então cinzeiro cheio de putuca de cigarro Com copo de bebida, ó Legal, né? Aí, ó Estamos no estúdio aqui ainda, hein? Alguém lembra desse joguinho aqui? Que a gente jogava muito Quando era criança, ó Bacana, hein? Olha Muito legal aqui, né? Tem até um vinho aqui, ó Olha o cassinão, ó Galera, tudo jogando lá, hein? São os cassinos mais chiques que tem aqui, ó Olha só Bastante de bricolagem aqui pra comprar Roupa As vestas As vestes pra vender Chique, hein? As vestes aqui dizendo que era casaco pra vender Isso aqui é a roupa das pessoas que colocam aqui Ela não pode? E tem que ser fio de vinhando Vinhando Vinhando